Nunca viram uma piscina. Letícia trabalha na praia, no pão de açúcar, fazendo sashumi, sushi e outras babadas lá que os japoneses comem, peixe cruz. E a Mauri trabalha com o brimo, trabalha no depósito com o brimo. Geraldo! Geraldo estava desempregado e agora está vendendo coxinha. Bote no Bolsonaro! Está vendendo coxinha porta a porta e não recebe. Pedro, nosso futuro mecânico. O pai dele vai aposentar que já está careca. Cala a boca! Cala a boca! O pai dele já vai aposentar que está careca. Enquanto entrar embaixo de carro, agora vai ser o Pedro. Né, Pedro? Olha aí, no aniversário da Rebeca, essa cambada. Esperaram o dia todo todo mundo ir embora para entrar dentro da piscina. Esperaram o dia todo mundo. Esperaram o dia todo mundo ir embora para entrar dentro da piscina. É muito importante. Eu vou Hindor. Eu acho que vai, assim, estar no dia todo mundo ir embora. Deixa eu te... E aí, eu vou te... Eu vou te dar, eu vou te... Eu vou te dar. Eu vou te dar. E aí